Estamos aqui nessa tarde, aqui no campo do polqueiro, com a vereadora também que veio participar. Ela que sempre participa de grandes eventos. Hoje não poderia ser diferente. O jogo, o maior jogo aí, é essa primeira divisão aqui entre portuguesa e vasco. O que é que você achou, vereadora? Blog Visão Surubi, boa tarde. Marabenizar as duas equipes, né? Eu conheci mais o corpo da equipe portuguesa, porque quando eu realizei a Copa do Trabalhador, eles também foram campeãs da Copa do Trabalhador e hoje aqui participando todo esse público presente, a Prefeitura, a Câmara, os vereadores, o deputado Rodrigo Farias, dizer que é um momento de muita emoção, muita alegria, quando a gente se envolve diante de tantas energias num espaço como esse. Traz lazer, traz saúde, traz educação, traz o de melhor para a nossa população, que é poderes terem um momento como esse aqui, tendo seu lazer nesse espaço. A gente tem visto aqui também, vereadora, que a mão de vocês sempre está nas grandes obras, como a construção aqui dessa arquibancada, né? O presidente aqui, Luciano Mendeiro, junto com você, aqui fazendo essa participação. É verdade, né? Até porque eu sempre vinha para esse espaço antes de ser vereadora, que eu aqui pertinho, né? Tem todo esse vínculo do Baraunas. Sempre estive participando e hoje com muito mais emoção podendo estar representando a população do Surubim nesse espaço. Então, para mim, é um motivo de muita emoção, muita alegria, muito envolvimento. Passei ali falando com as pessoas e eu senti muito positivo de todos que aqui estão. O blog Visão Surubim lhe agradece pela sua participação e deixa aberto para você acrescentar ou agradecer. Que um momento, mais de um momento como esse, possa acontecer, que a população do Surubim hoje reconheça a importância do futebol, a importância do esporte. E é isso, né? Carabenizar mais uma vez a todos que se envolveram nesse grande momento também, e o secretário de esporte na Hilton e também o Hilário. Um abraço a todos. Valeu. Falei com a Ivete, Ivete, é a festa do povo, né? Como eu frisei agora, festa do povo. E hoje aqui a gente viu um público maravilhoso aí, aqui no Carlos Alberto Oliveira. É aí projeto para vir a iluminação. Os refletores, que é mais que o povo pede, né? A população está pedindo. Também pode ser um requerimento aí da vereadora Ivete do Sindicato apressar aí esses refletores, Ivete. Negação FM, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, né? Dizer que estou sempre à disposição da população do Surubim. E a portuguesa, que como o César Nascimento sabe, também já tinha sido campeã, como o trabalhador. Quando a gente fez... A nossa comissão vai se servindo por aqui. Parabéns a todos que se envolveram, a todos que participaram. E a população que vem. Mandacarinho, mais uma vez, da grande final aqui da comunidade. Um abraço a todos. Um abraço a todos. É sim, a gente está... Obrigado, Madacarão. Parabéns, com o trabalho. A gente está envolvendo mais pessoas, mais equipe. E vamos estar aí juntos nesse momento. Pronto, está a Ivete do Sindicato e fazendo um grande trabalho também no esporte, também no futebol. Obrigada. Alguém por aí, Eduardo?